Levanta a mão geral,Nevanta a mano geral,evanta a mano geral,llevanta a mão geral,puxa aquela babre longa Vai pra burrar o trem Isso é o hip hop que tem de família Gente Sabe que agora eu já chego rimando E tá aqui é mó satisfação Mas não repara que agora na base o apolo Já sei que mata o batidão Sabe por que? Ele vai lançar o trap Mas vai rimar esse cara é ruim Porque trazeram o jovem cat Versão anão de jardim Ei, anão de jardim Tá ligado, faço aqui na moral Se eu sou anão Vou te encerrar no quintal Mano que eu faço uma rima no pit Tá ligado que eu tenho o dom Claro que eu lanço meu trap Esse franquinho aqui não tem nem o som Sabe por que? Sabe por que? Minha essência é de manubral Cê se fudeu animal Eu sou leão demais pro seu quintal Mano, essa é a receita do rap Minha referência é manubral O mundo é diferente da ponte pra cá Tico É assim que eu já vivo Sabe que agora esse mano socorro Cê tá fodido, mordida, da bola É difícil porque eu sou estilo cachorro Ei, M é um pitbull Falou que estilo cachorro Nessa porra eu sou MKBio Eu me passei um soldado do morro Já tu arrima lá fora Não, manda cê pra outro mundo Manda cê pra outro mundo Você é franquinho, franquinho, filhinho P&P, tiro pra cabelo Mano, esse cara já tá fodido Por que na rima eu sou o mais rica MVBio sou soldado do morro Eu sobrevivo, soldado que fica Aqui tem a condição Tá ligado no momento, agora cê falha Por que o avó não vai sobreviver Faça o resgate do soldado Ryan Ele fica, ele fica Tá ligado no mano aqui, agora eu mando bem Claro, tchau, mano Que fica dando ideia das mina Mas não pega ninguém Mano, sabe que eu faço a levada Mano, você tá rindo aqui na batida Sabe o que ele tá rindo é tipo o coringa Eu sou Batman e bate na sua vida Eita porra, mano, não sou a batalha Vamos lá Bóralho, 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 bóralho Bóralho, bóralho, bóralho O Rafael Felipe Terminou, começa DJ 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 E aí Oh, oh Mano, eu tô nesse Face Crap E você nunca rouba a minha brisa Com certeza você veio apanhar Eu aqui não repita Tá ligado que eu já vou rimando Mano, eu passo o Rosto, você fica na queda Eu balei lá contra o Batman, mano, se apate Mas eu me passei com a baleia da fé Ele fala que eu não pego ninguém Sabe por que é vina da zona azul Na verdade, as minas que eu pego Eu desplano porque eu não sou mal no cu Ah, mas o sujeito só Sabe que eu tô com o microfone As minas que eu pego é do chapatinho Eu desplano porque eu sou sujeito homem Ah, tô ligado, coisa morre, mano Agora faço rap pesado Você fez falando que você não esplana Desculpa de quem é encaixado Ei, mano, cê tá ligado Eu vou rimando uma bola, você já deu palha As minas não vai pegar você O motivo? Perder a batalha Eu não perdi a batalha Esse é enrutido, igual no Altadora Sabe sem caô? Vai fazer a pergunta Pra Laura Miller, Laura Miller, meu amigo Que perguntou Quem tá tirando? Sabe por que agora Eu já sou esse cais? Sabe por que O programa é Altadora? É Serginho Brons Mas eu sou o Sérgio Paes O meu amigo que perguntou Tá ligado, eu volto pra mim Meu amigo, o Uber perguntou se é bom E eu respondi Ele é ruim Ei, mano, tá ligado que eu já faço a rima Mano, agora aqui pra plateia Cê não é ideia Cê é um comédio Ei, foda-se você Cê virou em cima do acabando Sabe que o rima não entrou em calco? Ele tá bom e tá gaguejando Ele perdeu isso, é tudo pessoal Tá ligado, meu, meu, mano E agora eu vivo, aumento o volume Sabe por que não erro nem tune Certo, tá modinha, se garante o Auto Tune Oh, fala de Auto Tune, mano Tá ligado que você já anota Anota Ele foi pro estúdio, usou o Auto Tune E errou todas as notas Anota Tá ligado, morri, mano Mano, agora eu mando bem Quando eu desamando, você fala do meu trap Porque na cena do próprio, você não é ninguém Eu não errei as notas Sabe por que eu assumo o B.O.? Anota, eu vou bem certinho Seu nível de ré de você, eu tenho o dom Ha, ha Cê tá ligado, meu, mano Que de você eu já tenho o dom Desse MC, aqui só sobra o pão Só que no momento, meu bom é flag check Oh, play, oh, play, oh, play, oh Vencerou, 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 vencerou Vai, vai, vai Meu Deus do céu, o bambu não tá pegando fogo? Fico nessa É, eu, aê, vou puxar um bicho e vencerá Eu sou a batalha da aldeia Eu sou o bicho mais pesado da tripo que incendiência é batalha Isso é batalha da aldeia Eu sou o bicho mais pesado da tripo que incendiência é batalha Isso é batalha da aldeia Lima, a batalha adora Sabe por que me senta Aqui é curadora Demorou o maluco aqui, meia avançada adora Sou índio que derruba o Harry Potter da vassoura Aê, derrubou o Harry Potter da vassoura, se acaba Sou o Harry Potter, a fada pegada Aê, você tá ligado, calmo, sou a morte Com nariz desse tamanho, nunca vai ser o bom demônio É mal na família, então me ouça O nível dele nunca vai subir, nem com o Viglade, o Levi ouça Aê, você tá tirado, radical Me sabe que eu faço, te ganho e eu tô no chão Você não ajuda a sua mãe, agora você espiota Você não ajuda em casa, nem com o Viglade, o Lave a louça Ei, você tá ligado, mano, que eu devolvo Eu sou rap nacional, vai subir que eu sou subsolo Ele não é subsolo, sem parte e faria Eu lavo a louça, mas na vida o ele que tem a mil dia Aê, já era amigão, você não aquitia Porque o meu verso é só ritmo e poesia Eu não tenho a visão, agora eu não argumento Porque até agora eu enxerguei o seu talento Mano, muito bravo, uma batida Por isso quando eu soco, o rap acabam com essa vida Ele acha que visão é pra isso, que é um horror Sem visão eu salto, que eu sou o demolidor Aê, maluco, feminicência, que propone Porque com o mic na mão eu viro o super homem Eu lhe mandei pra ver, mamãe, eu faço agora Eu pego um homem, usa a lupa do scrap, tipo se toca Você tá ligando, mano, por isso você se fudeu Ele não pega ninguém, as minas só procura eu Eita, barulho pra batalha Vamos, meu danado, que vai pra final Vamos lá Barulho, mora assim, vai te apagou Frilipe Vamos pras mãos, mãos pro Apolo Quem gostou desse gostou do Apolo Mãos pro Frilipe Meu, vai ter que ser meu grito mesmo Apolo Frilipe Me ajuda aí, quebrado Me ajuda aí Rapaziada, quebrado De novo, de novo Apolo Frilipe Mano, o time eu me joguei por aí, se for Não, não pode, não, tem que fazer mais um round Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Bruno, o time, o time, o time Vai, vai, vai Vai e vai Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, quero ver! Aê, aê, da hora de satisfação, ó, ó Eu abro o quarto round, não que eu precise Você vai perder agora por um deslize Eu ganhei o primeiro e o segundo Esse quarto round e a derrota é reprise Calma boca maluco que eu sou eficaz Pedirão quarto round só pra ver se apanha mais Ele tá no deslize, aqui é sem problema Deslize e faz história que eu sou a infância Calma boca, você perdeu e não tem rebate Sempre um perder não vai perder, sempre dá chance Calma boca, você é branco, rimando no beat trap, com certeza eu te falo Calma boca, ele aqui é só um animal, rock e baboa Eu sempre apanha, mas eu bato no final Aê, só ele aqui, aqui é sem deslize Eu que ensino ele que eu sou o Apollo Creed Ele é rock e baboa, agora eu improviso Depois eu apolo o Creed, cê tá indeciso? Cê tá ligado meu mano agora na ativa Eu sou brasileiro num pequeno Anderson Silva Querido Anderson Silva, cê não é vagabundo Eu sou o José Aldo, é eu contra o mundo Mano, eu preciso ser pedido No pedagismo aqui eu tô sempre bem recebido Mano, você fala que é o melhor do mundo Cê tá me rimando agora, você é vagabundo Mano com certeza, você é sequela Pra te poder não representar a favela Ele é o Anderson Silva na luta rapaziada Esse cara aqui não manda uma improvisada Ele é o Anderson Silva aqui nessa caminhada Talarico sempre vai sair com a canela quebrada AAAAAAAA 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 Neto cê ganhou Ai 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 aAAAAAAA Vamos uma quebrada que o bagulho tá louco O tempo tá correndo Quem era ver... Panu pra Felipe Panu pra Polo Panu Panu Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma